Primeiro, eu gostaria de agradecer pela sua presença, professores, membros da banca, família e amigos. Em continuação, eu vou expor meu projeto de pesquisa intitulado Avanços na Detecção e Localização de Eventos de Som, usando filtros Gamaton e redes neurais temporais convolucionais. Esse trabalho foi realizado sob orientação do professor Bruno Maciero e do professor Felipe Grijal. O projeto foi financiado pela FAPESP. Eu agradeço pelo apoio. Então, para contextualizar meu tópico de pesquisa, é preciso primeiro entender que os humanos somos capazes de extrair significado do som por meio do nosso sistema auditivo, que nos permite identificar e localizar fontes sonoras no ambiente. Importante também para pensar que a capacidade de escuta, além de colaborar com a nossa sobrevivência, nos ajuda também a interagir com outras pessoas e, em geral, com o ambiente ao nosso redor. Com o objetivo de estimar de onde provém o som, o sistema auditivo codifica a pressão sonora que chega nos ouvidos e a transforma em informações que podem ser interpretadas pelo cérebro. A diferença entre o tempo de chegada do som na orelha ipsilateral, que está mais perto do som, e a orelha contralateral, que está mais longe, é conhecida como diferença de tempo interaural. Pode-se ver que o som chegou primeiro na orelha esquerda, que está mais perto da fonte de som. Além disso, o som também é refletido pelo torso, a cabeça e o pavilhão auditivo. Isso termina filtrando o som que chega na orelha contralateral, como pode-se ver aqui na figura na direita, onde a orelha esquerda, nesse caso, tem um sinal mais atenuado. Essas diferenças de tempo e nível são conhecidas como pistas bineurais. Mas as diferenças de tempo e nível interaural podem ser ambíguas vindo de algumas localizações. Por exemplo, aqui na figura, podemos ver que um som que vem da parte de trás da cabeça vai produzir pistas bineurais fortemente correlacionadas com as de um som vindo do mesmo ângulo, mais da frente da cabeça. Assim é que apareceu o termo de cone de confusão. Para lidar com isso, o sistema auditivo também pega a informação das chamadas pistas bineurais. Estas pistas bineurais também estão relacionadas com a absorção da energia do som, mas principalmente tem a ver com a modelagem espectral feita pelo pavilhão auditivo, dependendo da direção de onde provém o som. Interessante é que olhar na figura da esquerda, como um som que incide desde cima vai ser filtrado diferente do que um som que vem da frente. Então, estas pistas bineurais servem para desambiguar sons que estão nos fones de confusão e também para determinar a elevação de fontes sonoras situadas bem na frente ou atrás da pessoa, como mostrado aqui na figura na direita. Mas, quais que são as limitações do sistema auditivo? Um estudo do desempenho da localização de sons foi feito em um ambiente sem reverberação. Os resultados demonstrarem que no plano horizontal, a estimação do acimute foi mais acertada quando vem da frente do que das laterais ou da parte de trás da cabeça. E aqui no plano vertical, as estimações do ângulo de elevação com maior erro são do som que vem da parte de trás da cabeça. Sobre a capacidade de percepção de múltiplos sons, foi demonstrado que, assim que o número de fontes de som aumenta, a acurácia da localização decai. No gráfico, as caixinhas pretas representam as fontes de som e as barras com o número de estimações. Os autores consideram que o sistema auditivo humano consegue perceber individualmente até três fontes de som solapadas no tempo, como uma acurácia entre 50% e 60%, num ambiente sem reflexões. Então, se a nossa escuta natural percebe sons vindos de todo o espaço ao nosso redor, por que a maioria do áudio que a gente escuta não mantém a informação espacial do campo sonoro? Passeado nisso, o objetivo do áudio espacial é tentar recriar essa percepção que o ouvinte tem na vida real, mantendo a espacialidade da cena sonora. Nesse projeto, o áudio espacial é usado para o desenvolvimento de métodos computacionais de escuta de máquina. Existem diversos métodos de captura de áudio espacial, como usando uma dummy head para gravação obneural, ou a rádio de microfone de diferentes ordens, que amostram o campo sonoro. Nesse trabalho, o áudio espacial segue um conjunto de princípios de gravação, codificação e reprodução, que é conhecido como ambisônicos. Especificamente, o formato B dos ambisônicos de primeira ordem é usado, o qual está formado aqui por quatro canais, o canal W, que é omnidirecional, e três canais ortogonais, X, Y e C, que estão alinhados com os eixos das coordenadas cartesianas. É assim que uma cena de áudio pode ser gravada, mantendo a espacialidade, e que depois pode ser decodificada em diferentes formatos para a sua reprodução, seja a vina oral com fone de ouvido, ou por meio de um arranjo de alto-falantes. Então, este projeto se encaixa especificamente na detecção e localização de eventos sonoros em áudio espacial, usando técnicas computacionais. Na área, essa tarefa é conhecida como CELD, e estarei me referindo a ela como esse nome. A CELD tem dois objetivos, a detecção de som no tempo, quer dizer, o tempo de começo e finalização, e o que tipo de som ele é. Pode se ver aqui no gráfico que alguns sons estão solapados, como acontece na vida real. E baseado no máximo número de fontes que os humanos somos capazes de distinguir ao mesmo tempo, os métodos computacionais da literatura também mantêm um nível de polifonia de até três sons. É importante dizer que, nesse contexto, o termo polifonia significa que tem mais de um som solapado no tempo. O segundo objetivo da CELD é a estimação da direção de chegada, ou DOA, na qual o arranjo de microfones é considerado a origem do sistema, e as coordenadas de até três sons poderiam ser estimadas. Estudos baseados em um aprendizado profundo estão tendo bons resultados na tarefa CELD, comparados com métodos tradicionais. Mas os resultados das métricas ainda podem ser melhorados. É por isso que, nesse trabalho, foram estudadas as arquiteturas de aprendizado profundo disponíveis na literatura, e são propostas modificações que visam melhorar o desempenho do sistema CELD. Em geral, o sistema usa bases de dados de áudio espacial etiquetadas para treinar um modelo de aprendizado profundo que vai estimar o tipo de som quando acontece e a localização. Já que o processo de etiquetado do áudio espacial demanda muito tempo e poderia ser até impreciso, as bases de dados de áudio espacial são sintetizadas, posicionando eventos de som no espaço para ter localizações e limites de tempo precisos. Nesse projeto, queremos avaliar o desempenho do nosso sistema em bases de dados que representam diferentes condições de cena auditiva. A primeira base de dados, a qual vou me referir como ANSI, posiciona a fonte de somas táticas numa cena sonora sem reflexões, simulando condição de campo livre. Para a segunda base de dados, identificada como nome real, foram gravadas as respostas ao impulso de um ambiente reverberante, usando um arranjo de microfones, cujos sinais foram codificados no formato de ambisônicos da primeira ordem. A figura nos dá uma ideia de como foram obtidas as respostas ao impulso, emitindo um sinal em determinadas posições ao redor do arranjo, e depois, na pós-produção, os eventos de som foram convoluídos como as respostas ao impulso das posições espaciais que foram gravadas. A terceira base de dados é a L3-DAS21, para a qual também foram gravadas as respostas ao impulso do ambiente reverberante, só que agora foi de um escritório cheio de imóveis. Na pós-produção, colocaram amostras dos 14 tipos de som nas diferentes posições do espaço, aqui na figura embaixo. Esta base de dados tem mais dificuldade, posto que inclui barulhos de fundo e eventos de som da mesma classe que se solapam no tempo. A quarta e última base de dados é a mais desafiadora, posto que inclui fontes de som móveis, três ambientes reverberantes diferentes, ruído de fundo e também sons interferentes, que não foram etiquetados. Essas interferências podem ser ruídos de alguma máquina ou sons relacionados com uma alerta de fogo, segundo os autores da base de dados. Então, a proposta desse trabalho é incluir melhorias nas diferentes etapas do processo de SELD. Especificamente, propomos modificações no pré-processamento dos metadados, a utilização de filtros Gamaton para o pré-processamento do áudio, a inclusão de uma etapa de aumento de dados e o melhoramento da arquitetura de aprendizado profundo. A avaliação do nosso sistema de SELD em diferentes ambientes também termina sendo uma novidade, posto que nenhum sistema da literatura tem sido avaliado em condições tão diferentes. Vou começar explicando aqui a etapa de processamento do áudio espacial. Primeiro, para cada um dos quatro canais do áudio, é representado com um espectrograma baseado na transformada de fúria de tempo curto, com 512 vins de frequência linearmente distribuídos. Mas, a cóclea do sistema auditivo mapeia as frequências numa escala não-linear. É por isso que foi proposto o uso de filtros Gamaton, cujas medidas foram obtidas da cóclea de pequenos mamíferos, e tem esse nome porque a resposta ao impulso segue uma distribuição ao Gamma. Mas agora, como planejar um banco de filtros deles? Existem por volta de 3 mil células ciliadas internas, essas aqui em verde, que transmitem um impulso eletroquímico para o cérebro, e cada uma delas responde a uma frequência central diferente e tem uma largura de banda específica. Então, uma aproximação computacional comum é usar 64 filtros e, com eles, transformar as bandas de frequência do espectrograma. Esta seria a nossa primeira representação intermediária do áudio, que nos permite analisar as frequências, como seria feito pelo sistema auditivo. A segunda representação são os vetores de intensidade. Eles expressam a magnitude e direção do fluxo de adução através de uma superfície. Para estimar os vetores de intensidade, é usado o canal omnidirecional dos ambisonics de primeira ordem, como informação da pressão sonora, e os outros três canais, x, y e c, que nos dão a informação da velocidade. Os três vetores resultantes também são processados pelo banco de filtros Gamaton e concatenados verticalmente para obter nossa segunda representação intermediária do som. Finalmente, os dois tipos de representações, são concatenados verticalmente e serão a entrada para o modelo de aprendizado profundo. As diferenças de magnitude e face entre os canais desta representação são comparáveis com as diferenças de tempo e nível que entende o nosso sistema auditivo. O pré-processamento dos metadados também foi melhorado, como eu falei, para suportar até três sons vindo de diferentes direções, mas que sejam da mesma classe. Isso não era feito pelo sistema da literatura. Vamos ter uma etiqueta dessas aqui a cada 100 milissegundos. Ela contém a informação da classe e da direção. Então, temos diferentes cenários. Quando acontecem até três sons ao mesmo tempo, mas eles são de diferentes classes, eles são armazenados nesse primeiro vetor, que tem tantas colunas como o número de classes na base de dados. no caso de ter dois sons da mesma classe, um deles é armazenado em um segundo vetor para evitar que seja sobrescrito. E no caso de ter três eventos de sons da mesma classe, o terceiro vetor também será usado. Como o processo de sintetizado e etiquetado das bases de dados é complexo, as bases terminam tendo um número reduzido de amostras, que não são suficientes para treinar a rede. Para isso, implementamos três técnicas de aumento de dados para o audioespacial. Começamos com o mascaramento de frequência, que consiste em mascarar ou apagar alguns vins de frequência aleatórios, com um máximo de 16 canais mascarados. Na figura aqui, apresento um exemplo. Para aumentar o número de posições de onde provém o áudio, adaptamos uma técnica que troca os canais dos ambições de primeira ordem para mudar a direção. Vou me ajudar com um exemplo aqui. Vamos considerar o ponto original x, y, c, cujas coordenadas foram transformadas para y, x, menos, c. Pode-se ver aqui que os ângulos do primeiro ponto eram 90 graus assim multi e 40 graus de elevação, e passaram para ser 0 assim multi e menos 40 para elevação. Essa é uma das 16 possíveis transformações que são selecionadas aleatoriamente para cada áudio. É importante falar também que as etiquetas nesta técnica de aumento de dados também precisarão ser modificadas. Do mesmo jeito que os três canais do espectrograma foram modificados, também mudamos os vetores de intensidade. É um pouco difícil aqui analisar um exemplo, mas vamos notar que o sinal w ficou igual, y e x trocaram de posição e c trocou de sinal. E a mesma coisa aconteceu com os vetores de intensidade. E aqui a terceira técnica de aumento de dados, que envolve variar levemente o volume do áudio, adicionando um pequeno valor aleatório no espectrograma só. Na figura vai ser difícil de apreciar, mas na direita temos uma amostra na qual aplicamos magnitude aleatória. Vamos passar agora para a arquitetura da rede neural. Ela está composta por três camadas convolucionais, um bloco de convoluções temporais, duas camadas de redes recorrentes e duas camadas densas. No final, a saída prediza a sub-tarefa CED e DOA. E agora a seguir vou explicar o papel de cada tipo de rede na arquitetura. Primeiro, as camadas convolucionais, que são responsáveis pela identificação de padrões e a seleção das características mais importantes. Nelas, o kernel vai processar pequenas seções do mapa de características, com o objetivo de obter um mapa de features reducido e contendo só a informação mais relevante. Cada camada convolucional está formada por convoluções bidimensionais, com 64 filtros e um kernel de 3x3, cuja saída é normalizada, passada pela função de ativação relu, e no final se aplica a diferentes valores de max pooling, dependendo da camada, para subir a mostrar o mapa de features e reduzir a dimensionalidade. A saída destes blocos convolucionais tem uma dimensão aqui, que depende do termo T, que é o número de time frames em cada base de dados. Mas, já que as camadas convolucionais não conseguem extrair dependências temporais dos dados, propomos o uso de um bloco convolucional adicional, que tem a característica de usar convoluções dilatadas para expandir flexivelmente o mapa de features. Estas redes são conhecidas como redes convolucionais temporais. Na figura, pode-se ver que elas permitem que uma maior parte dos dados de entrada contribuem na saída, dependendo do fator de dilatação. Os autores destas redes temporais convolucionais consideram que assim que o fator de dilatação é acrescentado, é maior o perigo de cair no problema da dissipação do gradiente. Então, eles propõem que a convolução dilatada seja inserida num bloco residual que tenha uma conexão de escape, pela qual o gradiente pode fluir e se manter estável no treinamento. Então, temos quatro blocos residuais, cada um com um valor diferente de dilatação, cujas saídas vão ser adicionadas e processadas por camadas convolucionais com 128 filtros. Em conclusão, este bloco é capaz de identificar características dependentes do tempo importantes da amostra. As duas camadas seguintes são redes recorrentes e direcionais que usam unidades de memória GRU, que são essas aqui na direita, para armazenar informação do passado e do futuro da amostra atual e assim continuar extraindo dependências no tempo. As últimas camadas são redes densas ou redes totalmente conectadas que permitem reduzir eficazmente a dimensionalidade dos dados que vão formar a predição na saída. O algoritmo ACCDOA foi adaptado para receber o vetor de saída da rede de CELD, que contém o vetor predito das três coordenadas de localização. A novidade desse algoritmo é que calculando a magnitude de cada coordenada de localização, podemos obter a probabilidade de ocorrência de cada classe de som. E assim, obter o vetor estimado da classe, que também vai ser usado para calcular as métricas. Sobre as métricas usadas para avaliarmos o sistema, elas também são usadas no sistema da literatura. Elas estão baseadas na contagem de falsos positivos e negativos e verdadeiros positivos e negativos, além também da distância angular. Por exemplo, aqui na figura, um verdadeiro positivo é considerado quando a classe foi acertada e a localização foi estimada dentro de um linear de 20 graus. A distância angular é calculada entre os vetores unitários de referência e o vetor predito. E sua relação com o número de verdadeiros positivos produz a primeira métrica, chamada erro de localização. Temos duas métricas que avaliam a localização, o erro e o recall de localização, e duas métricas que avaliam mais a detecção e a classificação, que é o F-score e a taxa de erro. Combinando todas estas quatro métricas, eu tive um valor que dá uma ideia geral do desempenho do sistema, que é chamado seu descore, que está aqui embaixo. Agora, sobre os resultados. Fizemos uma avaliação do sistema para diferentes níveis de polifonia, usando dados que simulam um campo livre. E o comparamos com o sistema CELNET, disponível na literatura. Todas as nossas métricas superaram as métricas obtidas com CELNET e são consideradas promissoras, posto que o sistema, como podemos ver aqui, chega a ter um recall de 99,6% quando temos uma fonte de som-som, e decai só para 90,5% na presença de três sons solapados. Também, como esperado, assim que o número de sons solapados no tempo aumenta, as métricas tendem a piorar. Podemos comparar parcialmente nosso resultado com um resultado obtido experimentalmente em humanos, onde só estimando a localização, as pessoas conseguiram essas acurácias para uma, duas e três fontes de som. Então, podemos dizer que o desempenho humano nesta tarefa específica foi superado pelo nosso sistema. Na segunda parte, avaliamos o nosso sistema em diferentes condições acústicas. Na tabela, apresentamos a média e o desvio padrão dos resultados da avaliação cruzada obtida para um cenário de campo livre, quer dizer, sem reflexões. Destacamos que tanto as métricas de classificação quanto as de localização superaram 90%, e o seu descor, que é a métrica do erro geral, também está perto do zero. As curvas de aprendizado aqui mostram que o modelo conseguiu aprender o suficiente dos dados de treinamento e podemos comprovar isso com os resultados do grupo de teste, que também estão próximos de serem uns ótimos. Não consideramos que o sistema foi sobreajustado porque o erro de localização aqui embaixo ainda estava melhorando aos poucos. No ambiente reverberante, as ondas sonoras produzidas por uma fonte se propagam ao longo de vários caminhos acústicos, tendo o efeito de manchar algumas componentes periódicas no tempo. Isso dificulta a localização. As métricas resultantes e as curvas de aprendizado refletem que a modelagem nesse cenário ficou mais complexa. Por exemplo, a função de perda no treinamento mostra que o modelo conseguiu aprender dos dados porque decai para valores bem pequenos, mas as curvas das métricas de validação sugerem que a generalização do modelo para o conjunto de teste foi mais complexo e não atingiu valores ótimos. Mesmo assim, o sistema tem valores de classificação, detecção e localização que supera um 78%. Como terceiro cenário, avaliamos o sistema num ambiente reverberante e com ruído de fundo e o comparamos com os resultados do sistema baseline disponibilizado junto com a base de dados. Todas as métricas comparáveis foram superadas em maté de 19%. Mas analisando os nossos resultados, achamos estudos que mostram que as primeiras reflexões do som prejudicam a capacidade de separar sinais do ruído, o qual explica a queda do desempenho do nosso sistema comparado com um ambiente reverberante e sem ruído de fundo. A curva da função de perda no treinamento mostra que a rede neural foi capaz de aprender uma distribuição dos dados de treinamento, mas essas características aprendidas não foram suficientes para generalizar perfeitamente o modelo nos dados de teste. O último e mais desafiador cenário inclui 13 diferentes níveis de reverberação, também fontes de som móveis, o que significa que a direção vai ser constantemente modificada de um frame para o outro, ruído de fundo constante e interferências direcionadas. Nesse cenário, espera-se que o sistema aprenda a ignorar as interferências, porque elas não foram etiquetadas. Comparamos nossos resultados com o sistema baseline da base de dados e comprovamos que todas as métricas foram superadas. A classificação e detecção melhorou num 11% e a localização num 15%. A curva aqui da função de perda do treinamento sugere que a rede aprendeu dos dados de treinamento, mas as características aprendidas de novo não foram suficientes para generalizar nos dados de validação e teste. Nós concluímos que para melhorar mais o desempenho, deveríamos ter um grupo de treinamento maior, do qual a rede aprenderia mais, posto que a complexidade do cenário requer de mais número de amostras. Em resumo, esta imagem contém a revolução do desempenho do nosso sistema em diferentes níveis de dificuldade. Olhando para o gráfico aqui do erro de localização, podemos concluir que a inclusão de fontes de som móveis tornou mais difícil a estimação da direção de chegada. Como discussão, vou apresentar alguns interessantes casos de estudo. Primeiro, para ter uma ideia geral do gráfico mostrado aqui, na parte de cima é mostrado o espectrograma junto com a codificação de cor das classes. No lado esquerdo aqui vamos ter as etiquetas da classe, o acimulti e elevação. E no lado direito, os correspondentes valores preditos. Este primeiro exemplo simula a situação de campo livre e também sem sons solapados no tempo. Cenário no qual o nosso sistema teve um desempenho quase perfeito. Mas vamos escutar o áudio. Peço para vocês usarem fones de ouvido. Estou a você que está empruntando o meu livro? Então, nem uma detecção e localização do cenário mais simples é uma tarefa trivial, né? Vamos para o próximo. Esses exemplos comprovam que a modificação na codificação das etiquetas para reconhecer mais de um som solapado da mesma classe de fato está funcionando. Podemos ver que foram corretamente preditas duas localizações associadas a dois sons da mesma classe. Vamos escutar aqui o áudio. Olá! Olá, estou aqui a um plano fácil Então, mesmo com sons solapados, o sistema conseguiu 95% de detecção e classificação e 95,7% de localização em um ambiente de campo livre. Agora, o exemplo da direita nos permite demonstrar que o sistema consegue ignorar interferências, enquanto continua predicendo os eventos de som que pertencem às classes conhecidas. Vamos escutar. Dá para ver aqui no espectro grano que vai começar uma interferência. Isso que estamos escutando agora, além do piano, a interferência. Tem o piano, as pisadas, a interferência. Mas, bom, o importante aqui é que o sistema consegue ignorar a interferência e continuar analisando a cena sonora, também continuar reconhecendo aqui as classes que elas estão etiquetadas, enquanto acontece essa interferência, que dá para ver que tem muito conteúdo de frequência aqui no espectro grano. O verdadeiro problema das interferências acontece quando um som das classes etiquetadas é considerado como interferência. Por exemplo, aqui na figura da esquerda, o som de alarme foi considerado uma interferência, porque com certeza um dos sons associados com fogo, que é uma das classes de interferência, pode ser uma alarme de incêndio. E olha que o sistema até reconheceu a primeira amostra aqui, mas decidiu desconsiderar essa fonte. Vamos escutar aqui. O nosso sistema está considerando interferência, mas deveria ser considerado alarme. Aqui, já no exemplo da direita, podemos falar de outra situação comum, que é a classificação errada de classes, que tem conteúdo em frequência muito semelhante. Aqui, o som de alarme foi classificado como um grito agudo, e os criadores da base de dados etiquetam ele como um grito feminino. Então, podemos falar duas coisas. que a base de dados inclui muitos diferentes sons de alarmes, porque o primeiro alarme que escutamos no primeiro exemplo é muito diferente desse alarme do segundo exemplo. E, além disso, que uma pessoa não confundiria esse som de alarme com um grito feminino. Então, essas ainda são as limitações dos sistemas computacionais, que com certeza uma pessoa não erraria. Lembrando que as bases de dados foram criadas por humanos, também são plausíveis a terem erros. Vamos escutar esse exemplo. Tentem detectar um som de pisadas. Desculpa pelo barulho ruim. Esse barulho, tipo de videogame antigo, sabe? Foi etiquetado como som de pisadas. Mas o sistema considerou ele uma interferência, porque nas etiquetas ele aparece aqui, no preciso segundo, como pisadas. Mas isso com certeza foi um erro. E como o sistema considerou ele uma interferência, poderíamos falar que o sistema demonstrou critério, porque não classificou esse som como alguma das classes conhecidas. Mas também detectamos o caso contrário, um som não etiquetado, que claramente está no áudio, e que o sistema reconhece. Mas é considerado um erro. Vamos escutar ele. Escuta isso. Então, deu para perceber esse som tipo de um galope de cavalo, né? Então, faz sentido que o sistema o está classificando como pisadas. E, no caso de ser uma, de ter sido uma interferência, ela não se encaixa dentro das classes de interferência, especial fogo e máquina. Então, nesse caso, poderíamos considerar que também foi um erro na sintetização dos dados, das bases de dados, onde o som de fato não foi colocado. Resumindo, nesse trabalho, foi estudado o estado da arte dos sistemas computacionais que visam resolver a tarefa CELD. Foram propostas melhorias no pré-processamento, na arquitetura da rede neural, na quantidade de dados e na avaliação, com o objetivo de conseguir um melhor desempenho na tarefa de detecção e localização de sons em áudio espacial. Além disso, a avaliação do nosso sistema em diferentes ambientes também é uma novidade na literatura. Como trabalhos futuros, é proposta a análise do uso de transformers ou também de redes generativas para resolver a tarefa CELD. Também seria interessante avaliar a capacidade de classificação e localização de sons com pessoas, porque analisando a literatura não tem muitos estudos a respeito. e também adaptar o sistema com aplicações mais específicas, como detecção de anomalias ou monitoramento do meio ambiente. Mas para isso, deveríamos ter uma base de dados especificamente criada para esse tipo de cenários. E é isso. Obrigada pela atenção.